Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os produtos que vieram na minha Glambox do mês de março. E esse mês ela veio com o tema de mulheres reais em homenagem às mulheres, né? Se você já gostou do tema do vídeo, deixe seu like, que é muito importante aqui pro canal. Se inscrevam se você for novo ou novo por aqui pra não perder nenhum conteúdo. Então, gente, como eu já disse, né? A Glambox foi inspirada nas mulheres nesse mês de um tema mulheres reais, né? E eu achei bem bonita a caixinha, gente. Eu gostei bastante. Aqui tem várias mulheres na capa, né? Com umas flores aqui, um rosinha. Eu gostei bastante. Aqui atrás da caixa tem uma frase, né? Cada canto, curva e marca é poesia e história a ser contada. Então eu vou começar mostrando aqui os produtos pra vocês, ó. Esse mês a minha caixinha veio com um total de cinco produtos, tá? Tem sete produtos aqui na caixa porque dois foram brindes. Eu não me lembro, gente, mas eu acho que foi mês passado que eu comentei com vocês, né? Sobre os brindes que eles não tinham me enviado ainda. E esse mês eles me enviaram os brindes, tá? Então eu tô muito feliz que meus brindes vieram e vim aqui falar pra vocês também, né? Primeira coisa que veio aqui na caixinha, gente, foi esse informativo aqui, ó. Laser Fest. Depilação. Você ganhou dez sessões de depilação a laser nas axilas, ó. E é na Laser Fest. Não sei, gente. Não pretendo fazer, né? Vou deixar aqui o código caso alguém tenha interesse, ó. Eu acho que dá pra vocês leem. Mas são dez sessões grátis de depilação a laser nas axilas. O primeiro produto, gente, que eu vou mostrar pra vocês é essa água micelar aqui da Vult. Veio 180 ml. Ela elimina as impurezas da pele, proporciona a sensação fresca e efeito mate. Tem na sua composição niacinamida, fucogel, alantoína, xilitol e pantenol. Ainda não testei, gente, mas ela... Eu acredito que é uma água micelar muito boa, né? Porque os produtos da Vult são muito bons, assim, na minha opinião. Eu gosto bastante. Então, eu acho que eu vou gostar bastante dessa água micelar também. Eu encontrei essa água micelar lá no site Beleza da Web por R$21,90. Continuando aqui nos produtos, veio esse gel creme rejuvenescedor da Cosmobeli. Eu já recebi esse produto, tá, gente? Não me lembro aí qual mesmo, mas eu já recebi. Eu acredito que depois de um tempo eles começam a repetir, né, os produtos que eles vão mandar aí pra gente. Começar a repetir os produtos, gente. Não sei se vai começar a não ter produto suficiente. Não sei como funciona. Mas eu já recebi esse produto e eu não usei o produto todo ainda, tá, gente? Mas eu vou deixar ele ali, né, quando eu terminar de usar o outro produto que eu já tenho, eu começo a usar o daqui. E esse daqui, ele é um gel creme para rejuvenescimento facial, né? E ele é da Cosmobeli. Veio 45 gramas de produto. E esse produto, gente, eu encontrei no site Beleza da Web também, no valor de R$77,28. Próximo produto que veio aqui pra mim foi esse Serum Antifreeze. E é do Marco Antônio. Esse daqui, ó. E veio 120ml de produto também. A embalagem é bem bonitinha. Tem a informação que ele sela os fios, tem proteção térmica e tem brilho extra também. É a primeira vez que eu vou testar, né? E eu encontrei esse produto lá no site da Cosmar Cosméticos, no valor de R$77,90. Eu acredito que ele é um bom produto, né? Vi bastante comentários na internet, comentários positivos a respeito desse produto. Então, acho que eu vou gostar bastante. Próximo item que veio aqui pra mim foi esse esmalte da Dylos. Eles estão gostando de mandar esmalte pra mim, gente. Mês passado eu recebi um muito bom da Dylos também. Eu usei ele várias vezes, inclusive até passei ele aqui por baixo desse, ó. Esse daqui eu fiz uma misturinha, né? E eu gostei bastante da cor, gente. Não sai com facilidade, a fixação é muito boa. E a cor também eu gostei bastante. Gostei muito da cor que eles me mandaram esse mês, ó. Que é esse... essa cor meio laranjinha, meio terra, né? E esse daqui é da Dylos, me chama no Zoom, só peço no app. Vegano. E ele é muito lindo, gente. Eu amo esses tonzinhos assim, né? Falei isso várias vezes aqui, né? Nos vídeos, ó. E eu encontrei esse esmalte, gente, lá no site da Beleza na Web por R$9,38. No final eu vou somar tudo aí pra vocês, tá? E deixar direitinho o valor que deu o total dos meus produtos aqui. O valor que deu a minha caixinha. Próximo item que veio aqui foi esse sabonete líquido, gente. Corporal da Natura. É esse... esse... Ele veio 100ml de produto, ó. E ele veio nessa caixinha. Ele é um sabonete líquido para o corpo com partículas iluminadoras. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olhem que lindo, gente. As partículas ali dentro, ó. Que são partículas iluminadoras. Um sabonete líquido corporal. E eu encontrei, gente, esse produto lá no site da Natura mesmo. No valor de R$27,90. O cheirinho dele é muito bom, gente, ó. Nossa, maravilhoso. Eu gostei bastante do cheirinho. Agora eu vou mostrar pra vocês os brindes que estavam pendentes, né? Que eles me enviaram. O primeiro brinde foi esse batom. Então, da Eudora. Ele é muito lindo, gente. Batom de Blur, segunda pele. Um Blur, efeito segunda pele, com conforto sem... Sinta você também. Uma passada, uma experiência inesquecível. Vou abrir aqui, vou mostrar pra vocês como que ele é, ó. A caixinha é muito linda, gente. O batonzinho, gente, é lindo também. Olha essa embalagem. Perfeita. É uma embalagem fosca. Parece aqueles da Mari Maria. Eu não tenho nenhum batom da Mari Maria, gente. Mas eu já vi. E parece que as embalagens do batom dela é assim também, né? É quadradinha assim e fosca. Eu achei a embalagem muito linda. Eudora. Aqui em cima tem um efeito espelhado, ó. Que lindo. Achei muito linda a embalagem. Vou mostrar aqui pra vocês a cor, gente. A cor que veio pra mim... Vou ler aqui na caixinha. Foi a magenta instigante. Foi a cor que veio pra mim, ó. Muito linda, gente. É um roxinho. E eu já usei, já fiz até um vídeo, né? Estando esse batom. E, gente, realmente o efeito é muito bom. Maravilhoso. Parece que você tá sem batom. Ele fica super macio na sua boca. Realmente parece uma segunda pele. Você não sente ali o batom. Não fica grudando, incomodando. Nem nada, gente. Eu amei. E ele seca bem rápido também. Eu amei aqui esse batonzinho. Que foi o meu brinde. O produto também é um brinde, né? Daqueles lá que eles não me enviaram. Que é essa paletinha da Vult, né? Que essa paletinha, ela é 4 em 1. A paletinha de rosto, lacríssima. É da Rica de Marret. E aqui, gente, vem com a informação que ela tem 4 cores inspiradoras nos ícones de Paris. E possui alta pigmentação e com acabamento mate e brilho intenso. A textura é ultra fina e o toque é aveludado. Ideal para fazer um look lacríssimo. Eu achei a embalagem muito linda, gente. Tem aqui, ó. Um simbolozinho de Paris, né? A torre com os coraçãozinhos. Ai, gente. Achei muito linda. Aqui também, na paleta, ó. Tem também a torre com vários coraçãozinhos aqui, ó. Eu achei muito linda a embalagem. E aqui tá a Rica de Marret. Essas 4 cores, ó. Que essa primeira é um iluminador. Olhem o brilho desse iluminador, gente. Muito brilhante. Muito pigmentado. Olha isso. Vou até passar aqui. Olha. Gente, é muito pigmentado. Eu amei aqui esse iluminador, gente. Olha aqui. Só um pouquinho que eu passei. Olhem como que apareceu. Muito bom, gente. Eu gostei bastante. Esse segundo aqui também é um iluminador, ó. Olhem isso, gente. A pigmentação. Muito boa mesmo. O toque é muito suave também. E aqui em cima é um blush, ó. Muito lindo também. É um rosinha mais claro. E aqui, essa quarta cor, é um contorno, ó. Um marronzinho. Gente, eu amei essa paleta, ó. Gostei bastante. Principalmente dos iluminadores, ó. A pigmentação realmente é muito boa, gente. Eu gostei bastante dela. E a paleta, gente, eu achei lá no site da Vult por R$41,90, tá? E o batom eu achei no site da Eudora por R$24,99, tá? E tem várias cores lá. Dorei a cor que eu recebi, mas lá tem várias cores também. Tem tons nudes. Como o meu batom, um rosinha mais claro, mais nude. E eu gostei bastante da minha cor, né? Mas eu gosto também desses batons mais nudes. Eu acho que fica muito bonito, ó. E foram esses os produtos que vieram na minha Glambox aí do mês de março. Ó, eu gostei bastante de todos. Fiquei muito feliz que os meus brindes vieram. Todos aqui, com certeza, gente, eu vou usar, né? Esse daqui eu já tenho, mas quando acabar eu vou usar. Não tem problema também ele ter sido repetido, né? Gostei de todos aqui, ó. Essa marca eu não conhecia. Vou experimentar, mas aí qualquer coisa eu falo com vocês. Eu acredito que vai ser uma marca muito boa, como eu já disse. O sabonete líquido tem um cheirinho maravilhoso. Eu amei. E a paleta também, gente, não tem nem o que falar, né? Muito linda e com a qualidade excelente. Esse mês o total dos meus produtos foi de R$281,00. Como vocês já sabem, né? Eu tenho cupom de desconto na assinatura anual, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado pra vocês, caso vocês tenham interesse, quem tá assinando a Glambox. Foi esse o vídeo, gente. Eu vim mostrar pra vocês, né? Os produtos que vieram aqui na minha caixinha do mês de março. Foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. deixem o like, se inscrevam aqui embaixo no canal se você for nova ou nova por aqui pra não perder nenhum conteúdo. E sigam também lá no meu Instagram. Vou deixar o arroba passando aqui pra vocês. É isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!